E, 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 e... Olha o piseiro, olha o piseiro, papai Olha o chagão, vai, chama, frecimento está claro Olha a pegada do piseiro, vai Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Feito do paredão, piseiro, tem quem tocar A caixinha é uma varda, vai chamando na pressão Fique em tocar o piseiro, senão ninguém vai não Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Feito do paredão, piseiro, tem quem tocar A caixinha é uma varda, vai chamando na pressão Fique em tocar o piseiro, senão ninguém vai não E bora, 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 bora pro piseiro E bora, 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 bora pro piseiro E bora, bora, bora pro piseiro do raqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu vou E bora, 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 bora pro piseiro E bora, 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 bora pro piseiro E bora, bora, bora pro piseiro do raqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu vou Viciados em automotivo é a página pra você acessar o link e curtir o melhor piseiro do Brasil Chama! Olha que estouro de verdade na mamãe pra segurar E tudo para e dá um piseiro, tem que togar A caixinha é uma vada, vai chamando na pressão Tem que togar o piseiro, se não ninguém vai o quê? Bora, 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 tem que togar o piseiro E bora, 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 bora pro piseiro E bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro, pô, se tem piseiro é medo Eu disse bora, 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 bora pro piseiro E bora, 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 bora pro piseiro E bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro, pô, se tem piseiro eu tô tendo, papai Pode arrastar o sofazinho pro lado e pode açoitar o pé no chão, viu? Chama na bota! Se tiver congeladinha pode beber Chama na bota! Vai! Vai! E o parceiro Kevin Grigomarca tá assistindo a live aí Kennedy de Turismo, Alan Pinturas E essa galera curtindo os férios do piseiro Chama, pai! Vamos, vamos, vamos Oh, negócio, mano! Chama! Vai! Mais um aí, mais um aí, ó! Pra você curtir dançar Olha o CDzinho, não sai nem, galera, boa Chama! Tô levando meu paredão, olha pra curtir com a novinha Hoje pega fogo, vai de botaria Ô galerinha massa, tem muito popô A visão que sorou é farra no interior Tô levando meu paredão pra curtir com a novinha Hoje pega fogo, vai de botaria Ô galerinha massa, tem muito popô A visão que sorou é farra no interior A botaria começou Chama! Vai! E a putaria começou A putaria começou Hoje pega fogo é farra no interior A putaria, a ri, a ri, a ri, a ri, a ri, a ri Fá! Hoje pega fogo é farra no... A putaria começou A putaria começou Agora minha esquina gravando tudo ao vivo Papai! E nós tá oficial pela live Página viciada sem som automotivo Sônia que cedeu! Estoura ou vai! Tô levando meu paredão pra curtir com a novinha Hoje pega fogo, vai de botaria Ô galerinha massa, tem muito popô A visão que sorou é farra no interior Tô levando meu paredão pra curtir com a novinha Hoje pega fogo, vai de botaria Ô galerinha massa, tem muito popô Avisa Tiago Ribeiro, curta, papai As прогas Putaria começou Putaria começou Hoje pega fogo é farra no interior A putaria começou Putaria começou Hoje pega fogo P showed A putaria T Out Hoje pega fogo é farra no... A putaria começou A putaria começou Bora lá disso, fecha o papai Pode ser na lagoa, no maçudio ou na praia Porque a balarice fecha, essa é pra você, vai As mina de biquíni e ela de fio dental, o sol pegando fogo Lima, mil grau, olha, pode ser na lagoa, no maçudio ou na praia O que a galera quer é a cachorrada As mina de biquíni e ela de fio dental, o sol pegando fogo Lima, mil grau, o galera na vibe, todo mundo bebendo O paredão tocando e a mina descendo, descendo Vai descendo, vai descendo, vai Descendo, descendo e o paredão tremendo Descendo, 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 descendo E o paredão tremendo Descendo, vai descendo, vai assolido, vai Descendo, descendo e o paredão tremendo Descendo, 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 descendo E o paredão tremendo, papai Olha, pode ser na lagoa, no açude ou na praia O que a galera quer é a cachorrada A gente de bermuda, elas de fio dental O sol pegando fogo, chama, lima meu grau Pode ser na lagoa, no açude ou na praia O que a galera quer é a cachorrada A gente de bermuda, elas de fio dental O sol pegando fogo, chama, galera, vai O galera na vibe, todo mundo bebendo O paredão tocando, paredão Danielson, vai Descendo, descendo, descendo Vai, vai, olha, descendo, descendo Paraquete de turismo, Alan Pituras, Kelvin Grigo Marca Galera, curtindo aí a live Sobe, tomando um aí, curtindo os férias Vai descendo, vai, chama Descendo, 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 descendo E o paredão tremendo Descendo, descendo, descendo Chão na bota O pisele bom E a mais uma, não sai, menino Chão na bota Alô, Zé Augusto, rapaz, grande abraço Raimundi, caminhão de ouro Cheguei no forró, amordinho para gostinho Mas eu não vou dançar sozinho Eu nem uma novinha para dançar Ela olhou para mim e respondeu o quê? Cheguei no forró, amordinho para gostinho Mas eu não vou dançar sozinho Eu nem uma novinha para dançar Ela olhou para mim e respondeu o quê? Esse é Esse é Esse é Caminhão de ouro estourado da Serra da Biafaba Chão no batalho Alá no sul, moral Alá no São Paulo, Zé Augusto, meu irmãozão Quero abraço, meu rei Uuuuh Elivelto Silva Cama Olha, cheguei no forró, amordinho para dançar Mas eu não vou dançar sozinho Eu nem uma novinha para gostinho Ela olhou para mim e respondeu o quê? Olha, cheguei no forró, amordinho para gostinho Mas eu não vou dançar sozinho Eu nem uma novinha para dançar E ela respondeu o quê? Vai, vai, vai Eu disse Ah, ah, ah Eu disse Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Marisa Ferreira, Eugênio Nascimento, galera massa e Mari Viana Já tomamos um cafezinho dos bons, viu? E essa aqui é nossa, viu gente? Rodei com o chumão! 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 Bora do chumão! Rodei com o chumão! Bota o safazinho de lá em sua casa! E vai nessa piseiro, viu? É a live do piseiro aqui! Pelo site Viciados em seu automativo! Sonic CDs! É bom demais Isso aqui é das antigas dos Fé do Miseiro Pra galera curtir, ó, sucesso nosso Eu sou da vaquejada E gosto de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro Mas ela gosta da pegada do vaqueiro Bora bebê, rapaz Sucesso nosso A galera da vaquejada Bora churvaqueira, mulher gosta, hein? Vai lá, acerta, rapaz Raqueiro quer, raqueiro bebe, dança todo dia E vaqueja de alegria Tem que ser fera na pista derruba o boi no chão Cai no viseiro a noite inteira Vai lá, raqueiro quer, raqueiro bebe, dança todo dia E vaqueja de alegria Tem que ser fera na pista derruba o boi no chão Cai no viseiro a noite inteira no salão E desce mais uma gelada Que agora eu cheguei Acelero o boi na faixa Que a bebida hoje é de passar Canta! Vai! Vai! Eu sou da vaquejada E gosto de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro Mas ela gosta da Cordinho, pare não Vai! Vai! Eu sou da vaquejada Tias! Eu gosto de curtir com a mulher O cara pode ter dinheiro Mas ela gosta da pegada do raqueiro O negócio bom Sonic e Cedence Meu parceiro Danielson também Equipe Viciados em solto Motivo e a página pra você acessar e curtir Esfera do viseiro a noite Vamos beber e vamos dançar, viu? Todo mundo em casa Olha, vaqueiro, que é vaqueiro Bebe, dança todo dia E vaquejada é alegria Tem que ser pera na pista Derrubar o boi no chão Cair no viseiro a noite inteira Vai! Olha, vaqueiro, que é vaqueiro E vaquejada é alegria Tem que ser pera na pista Derrubar o boi no chão Cair no viseiro a noite inteira Vai! E desce mais uma gelada Que agora eu cheguei Acelero o boi na faixa Que a bebida Aqui é tudo de graça hoje Chama, chama Ela é o viseiro Eu sou da vaquejada E gosto de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro Mas ela gosta da pegada do... Eu sou da vaquejada Eu gosto de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro Mas ela gosta da pegada Chama no viseiro Vai! Acelita, papai! Chama no viseiro, vai! Sucesso nosso, hein? Parceiro Tiago Ribeiro Chorou! Sete Gráfica Parceiro Guto Cedes Meu parceiro Kelvin Grigo Marcas Alapituras Kennedy Turismo Para mais sucesso Alô, Rony Fera Chega pra cá A gente vai fazer aqui mais uma sequência aí Viu? Sequência aí do... Música do nosso trabalho Viu? Só composição nossa Dos Fera do Piseiro Viu? Composição desse capa aqui, ó Tiago Ribeiro E... França e Fera Beleza, gente? Vamos subir Vem aí Só música do Piseiro Música do Sfera, lindo Música do Piseiro, não Música do Sfera Uh! Chama, brinca! Eu tô solteiro Eu tô de bem com a vida Vou cair no Piseiro Eu tô solteiro Eu tô de bem com a vida Vamos rasgar dinheiro Uh! Chama! Bora, Rony! Chama! É só alegria Eu quero é mais a diversão Vou dar tristeza Embora e dá adeus A solidão É só alegria Eu quero é mais a diversão Vou dar tristeza Embora e dá adeus A solidão Tô curtindo de leve Eu tô É sorrido à toa Nada de besteza Hoje eu tô de boa Canta! Eu tô solteiro Eu tô de bem com a vida Vou cair no Piseiro Eu tô solteiro Bora, Marcos Souza Galera de São Paulo Eu tô solteiro Eu tô de bem com a vida Vou cair no Piseiro Eu tô solteiro Vamos beber o uísque Vamos gastar dinheiro Vai, vai Tira o pé do chão Galera, Marcia de São Paulo Tira o Sfera do Piseiro Bora, Marcos Souza Vamos dar de ver Também tem, vai É só alegria Eu quero é mais a diversão Manda a tristeza e mal e dá adeus A solidão É só alegria Eu quero é mais a diversão Manda a tristeza e mal e dá adeus Tô curtindo de leve Eu tô É sorrido à toa Nada de tristeza Hoje eu tô de boa Canta! Eu tô solteiro Eu tô de bem com a vida Vou cair no Piseiro Eu tô solteiro Vamos beber o uísque Vamos gastar dinheiro Eu disse Eu tô solteiro Vai Eu tô de bem com a vida Vou cair no Piseiro Eu tô solteiro Vamos beber o uísque Bora beber São Paulo Pô! Era massa curtida Olha aí Laris Fashion Laris Fashion também Falou que não escutou Tá escutando agora o Laris Fashion Arrocha Máginas viciadas em Face E solta o motivo, né? É o Face Agora mais sucesso Transmite os teclados Celsfera do Piseiro ao vivo Sonic e C10 É a turma aí É bom demais É bom demais Ai! Sucesso do Celsfera do Piseiro aí Pra você curtir Celta Danielson, né? Rapaz, era outro mão Agora Celta Danielson, né? Eu não vou cair nessas pegadinhas Dessa galera, viu? Uh! Ah, negócio bom! Passa aqui desse jeito Vai me enganar Com essa porcarada insana Você não vai me enrolar O pai do dinheiro é quem te conhece Para a jornada Sabe tu é perigo Na frente não acertar Passa aqui desse jeito Vai me enganar Com essa porcarada insana Você não vai me enganar O velho aqui é quem te conhece Para a jornada Sabe tu com tudo Que na frente não acertar Mas eu sou rindo em amor Você pensa que eu já dei Te falei não acredito Se radeu O que eu nunca aceitei Passa, meu viciado Solta o motivo Essa é estourada, meu filho Não vai junto Não vai junto Aqui só passa as melhores, viu? Na passa, meu viciado Solta o motivo Alô, Chaguinha Ei, Chaguinha, bora, Kelson Estudou o Cearense Adriel Isaia Adriel Isaia Chama Não vou querer Alvo Mesquita Ai, quanto as pernas Olha, José Corrê Meu parceiro Passa aqui desse jeito Vai me enganar Com essa porcarada insana Você não vai me enrolar O rei aqui é quem te conhece Para a jornada Olha, tá chaguinha desse jeito Vai me enganar Com essa porcarada insana Você não vai me enrolar Opa, assim no piseiro Conhece para a jornada Sabe tudo Pra pedir a você nada E aí? Eu sou rindo em amor Você pensa que eu já dei Chama no piseiro Te falei não acredito Você vigia ela Eu disse que eu nunca aceitei Ai, bola verdadeira Solta o piseiro Bota, tira e põe Hoje eu só quero te dar O grande O grande Agora é isso aqui Oh Vamos dar mais sucesso, mais uma? Arrocha, vai Daqui a pouco eu mando mais alô pra galera Chama no Pisei Arrocha, vai Bora, Raizão Chama Tá rolando o comentário que é lá Tá me chamando pra gente se divertir Fazer um plano, tá ligado Que o Raiz tá aqui Bota a pressão Hoje eu quero tudo em quatro Cimar no meu colchão Bota, vai, vai Vem no meio Vem me satisfazer No teu jeito Se me amargo de quatro Eu jogo rabo Sequência de vaco Eu jogo rabo Oh, saudade dos palcos, menino Vá Saudade das palhaçadas Cadê a clima que o pau tá latejando E tá rolando o comentário que é lá Tá me chamando pra gente se divertir Fazer um plano Tá ligado com o Pisei Aqui, pra dar pressão Hoje eu quero tudo em quatro Acima do meu colchão Bota a iluminação pra falar Vem me satisfazer No teu jeito Que eu me amargo de quatro Eu jogo rabo Sequência de toma Toma, toma Sequência de vaco Vá De quatro Eu jogo rabo Sequência de toma Toma, toma Sequência de vaco Vá Marca pra nós Seguer Pode ser pra ferver Não quiser A festa tá banhinha pra fazer Que eu me amargo de quatro Eu jogo rabo Sequência de toma Toma, toma Sequência de vaco De quatro Eu jogo rabo Sequência de toma Toma, toma Sequência de vaco De quatro Eu jogo rabo Aqui não existe Covid-19 não Aqui existe saúde E felicidade Em nome de Jesus Que acabe logo Que nós precisamos Criar dinheiro Raparinho Olha que eu tenho Uma irmã Uma raparinha Uma mulher Vou te dizer agora O esquema com ele Eu tenho uma irmã Uma raparinha Uma mulher Vou te dizer agora O esquema com ele Minha mulher Respeita em mim Uma sopa Minha raparinha Minha mulher Respeita em mim Uma sopa Minha raparinha Ela é rapariga 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 Camila Rodrigues, que maravilha, tamo junto Olha que eu tenho aí, um raparinho, uma mulher Vou te dizer agora, esquema, colega Saiu no lima, para o som lá O esquema, colega E a mulher esbega em mim, mas o pau Amiga, rapariga, dê, 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 dê E a mulher esbega em mim, mas o pau Amiga, rapariga, dê, dê, dê Ela é rapariga 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 Eita porra, sim Agora precisa de trabalho, né? Cuida, Raizão, vai Chama Bota o moleque café, bispo Chama Ei, pode vir, vem sem medo Chama, bota Ei, pode vir, vem sem medo Que hoje vai dar bom Tá chegando a galera Eu já liguei no soco A cerveja tá gelar As verdinhas tá no grato O centro do vaqueiro Give me passapau É do veedro o paredão É do veedro o paredão As meninas de pequeno Finando o rabetão É do veedro o paredão As meninas de pequeno Finando o rabetão Vai no sensor O centro do vaqueiro De todo mundo louco De todo mundo piz Vai no sítio, o sítio do vagueiro, tá todo mundo louco, tá todo mundo bem E hoje vai na ponta, chega uma galera, eu já liguei aqui só, a cerveja mais gelada, a tretinha tá no grau, do sítio do vagueiro, é do bê, 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 do bê. E hoje vai na ponta, chega uma galera, eu já liguei aqui só, a cerveja mais gelada, a tretinha tá no grau, do bê, 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 Você é todo mundo vazio Já todo mundo vazio Já todo mundo bebo Uhul Uhul Vem se a gente solta o motivo Vem que os férias, vem que os férias Chama, bata Uhul Chama Pra mais uma pra galera puxar Oh, oh, oh Sucesso novo pra você, Gusti, vai Uhul Olha a pegada do Piseiro CDzinho novo pra galera, hein Vai Quem sabe quem tá aí, vai Tô beijando outra boca Lembrando da sua Agora toda noite fico pela lua Ai, ai Procurando um novo amor Oh, oh, oh Sofrendo largado e o coração doendo Lágrima caindo e o golpe enchendo Respeito, respeito ao sofrimento Hoje eu vou, bebê Eu vou, bebê Lembrando de você Hoje eu vou, bebê Eu vou, bebê Lembrando de você Tô beijando otra broca Lembrando da sua, agora toda noite fico pela rua Procurando um novo amor Sofrendo largado e o coração doendo Lágrima caindo e copo enchendo Respeita o sofrimento Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Chama na abração papai, essa esfera do miserão vivo Hashtag fique em casa e nós toca pra você de onde dá certo Chama, fã, fã, fã Ó o negócio bom É a live do Pizeiro, tá bom? Pela página aí, viciados em som automotivo Vamos dar mais sucesso, vamos compartilhar aí E bora comentar, viu? Pou, 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 pou Olha o Pizeiro, hein? Chama na bota Bora pro do CET, Júlio e Manoche Eu era o programa da cidade, curti a balada, piscina, toma uma xandom Andava de carro, importado, era roupa de maca, é fumo e do bom Então conheci, vaquejado, comprei o cavalo e virei a vaqueirão Agora elas andam comigo, querem empinar a vida na minha razão Eu era o programa da cidade, curti a balada, piscina, toma uma xandom Andava de carro, importado, era roupa de maca, é fumo e do bom Então conheci, vaquejado, comprei o cavalo e virei a vaqueirão Agora elas andam comigo, querem empinar a vida no meu Calma, minha, tenha calma, que o haqueiro gosta Quando ela encosta, rabeca Calma, novinha, tenha calma, que o haqueiro gosta Quando ela encosta, rabeca, disse Calma, minha, tenha calma, que o haqueiro gosta Quando ela encosta Calma, minha, tenha calma, que o haqueiro gosta Panela, encosta, rabeca Chama a moto, papai Para a vida do Viana Cuida, rapaz, chama Para o Marquinhos, bebidão, o homem do palha, é do bom Passou, hein, meu velho Eu era o programa da cidade, curti a balada, piscina, toma uma xandom Andava de carro, importado, era roupa de maca, é fumo e do bom Então conheci, vaquejado, comprei o cavalo e virei a vaqueirão Agora elas andam comigo, querem empinar a vida no meu Eu era o programa da cidade, curti a balada, piscina, toma uma xandom Andava de carro, importado, era roupa de maca, é fumo e do bom Então conheci, vaquejado, comprei o cavalo e virei a vaqueirão Agora elas andam comigo, querem empinar a vida no meu Calma, minha, tenha calma, que o haqueiro Panela e gosta E tenha calma, que o haqueiro gosta Panela e gosta, chama, chama Calma, minha, tenha calma, olha aqui o haqueiro Panela e gosta, rabeca Calma, minha, tenha calma, calma, que o haqueiro gosta Panela e gosta, é rabeca Opa, Natinho, papai O parceiro Natinho e Tatuí, família da Cimentuha, vai Telson de vocações Cuta o CD, Zé de Gráfica Chama, Marquinhos Já bota demais, já bota demais, já bota demais Vamos dançar É você em casa e nós fazendo a festa pra galera, viu Segue aí pela página Viciados em Sol Automativo Também pelo Instagram E vamos curtir o piseiro, tá bom? Olha o sucesso, repertório novo, menino Esse é meu parceiro, Raíssa Rolada Quem supercanta? Eu não tomei a obra, se arrependei do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento É sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Eu tá de volta, te dizer rá E você arrumou a bala Só bateu o trabalho de desarrumar Evite a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a bala Só bateu o trabalho de desarrumar Evite a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Cê vai me agradecer contra a raiva Oh, barulha Desarrumou a bala Fique, meu amor Vem, gosteiro, vem Canta Eu não tomei a obra, se arrependei do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou Hoje eu quero palavras ao vento É sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão E tá de volta, te dizer rá E você arrumou a bala Só bateu o trabalho de desarrumar Evite a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou a bala Só bateu o trabalho de desarrumar Evite a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Canta, canta São Paulo, que é no Brasil Só bateu o trabalho de desarrumar Evite a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou a bala Só bateu o trabalho de desarrumar Evite a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E vai me agradecer com a raiva E vai passar Uhul E se ele solta o motivo Segue a pasta Facebook Oi, chatão Vem, gosteiro, menino Uhul Vem mais sucesso pra galera aí O CD tá saindo aqui aí gravado na hora, viu? Chama! Olha a pegada do piseiro Sucesso pra você, BB1, viu? Vai, bebê! Vai! Sonic e Cedenzo Meu parceiro, Danielson Viciados em som do motivo É a paz pra você acessar E o último melhor piseiro do Brasil Canta, van, tios! Será que é isso que eu estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Nunca mais me apegar Jurei Não ia entregar Nas cordas Se roxinho Eu avistei Automaticamente Me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém Nunca te amou Dentro do meu peito Só existe amor Se você se entrega Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém Nunca te amou Dentro do meu peito Só existe amor Ô, piseiro bom, pofá! Bora, Natinho! O verdadeiro macural Cuida! Cutá! Ô, negócio bom! Paredão do xoxi! Passou, oita! Se a galera é massa, hein? Se a esfera do piseiro É o melhor país do Brasil, ô! Fã! Será que é isso que eu estou vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Nunca mais me apegar Jurei Não ia entregar Mas quando esse roxinho Eu avistei Automaticamente Me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito Só existe amor Se você se entrega Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Vamos dançar Vamos beber Chama na bota A Gilbaquera Açoita Agora Crespinha Souza Chaguinha Cuida A Crespinha 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 Valeu Menino Faça um sucesso Aumento o som Aumento o som A Crespinha 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 E quando um viciado ensolta o motivo do flexiona a xereca Júlia, Poutinelli, Uba! Se liga no som! Viciado ensolta o motivo do gravando já o vivo Eu vou dançar mais um pra quem gosta do sol Eu vou dançar mais um pra quem gosta do sol E me livrei essa gaiola, o passarinho E me livrei essa gaiola, o passarinho Eu tô com saudade do piseiro, você tá Eu vou votar, eu vou votar 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 de rogarim Eu vou votar, eu vou votar Eu vou votar, eu vou votar, eu vou votar 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 Com essa carteira aqui eu vou dar trabalho Avisa que eu estou desconfirmando A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta vai pra casa O Nick vai dormir, o Nick vai dormir E bota a pincelha, a galera vai dormir O Nick vai dormir, o Nick vai dormir E bota a pincelha, a galera vai dormir O Nick vai dormir E bota a pincelha, a galera vai gostar O Nick vai dormir, o Nick vai dormir Hoje tá live do Pizero e ninguém vai dormir, viu? Galera de São Benedito no Ceará Alô, Joz, alô, Laís Turma boa, menino Chama do Pizero Pelo parceiro Aurro Mesquita Chama, bota Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim E tá chapado Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de vontade Vou te mandar um recado E o mais do 9,9 eu pago Piloto vai ver nossas cenas quentes no carro E ela vem Sacou, leijão da raba Na frente do seu neném Quer bota, dona brava Pois eu vou te dar meu bem Só bota, dona meu bem Só bota, dona meu bem Só bota, dona meu bem Bora! Bora, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota Passou então! Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota Bota, bota Bota E eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim E tá lotado de mulher gostosa, mas você o chamou no dedinho Eu tô chapado, cheio de vontade, vou te mandar um recado Tá lá no baile, mas o 9-9 eu pago, piloto vai ver nossas cenas quentes no carro E ela vem, sacolejando a rafa na frente do seu neném Quer botar a dona brava, pois eu vou te dar meu bem Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Mas ela vem, sacolejando a rafa na frente do seu neném Quer botar a dona brava, pois eu vou te dar meu bem Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Tá só ainda manhã, vai Bora, vai, vai, bota, bota, bota aqui, bota A lábia, vai, bota, bota, bota aqui, bota, bota aqui, bota Abaixa o rei, bota aqui, bota aqui, bota aqui O nome da Oliveira, em São Paulo Olha Rony, Marquinho, olha Gilmar, galera boa de São Paulo e curtir a live, hein E vamos beber Ah, legal Diretamente do Colombo, hein Ei, rapaz Pra quem pediu, tá aí viu, Maria Santia Maria Santia, era bem comportadinha E não ia pra baladinha, e nunca traiu ninguém Um certo dia, seu nome saiu da linha E foi trair Mariazinha, aí ela sofreu do céu Ela bebeu, lembrou, chorou, ficou solteira Mas agora, canta, Brasil! Maria Santia, rode rolê com as amiguinhas E na delante da amiguinha, com um copo na mão Maria Santia, rode rolê de pulseirinha Virando logo e na amiguinha, com um copo na mão Maria Santia, vá, 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 vá Vá já viciado, solta o motivo Essa é boa, essa é estouro, papai Cândida, Brasil, vá Maria Santia, era bem comportadinha E não ia pra baladinha E nunca trai ninguém Um certo dia Seu mão saiu da linha E foi aí, Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Maria Santinha Tá de rolê com essa amiguinha Com a mão dole na rodinha Virando o copo na mão Maria Santinha Tá de rolê com essa amiguinha Virando o longue na boquinha Olha com o copo na mão Maria Santinha Tá de rolê com essa amiguinha Virando o copo na boquinha Com o copo na mochama Vai Vem com o piseiro, vem com o piseiro É bom demais Para mais sucesso Que aqui não para, hein É sem tirar de dentro Ela é uma japa Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora Pode ser de madrugada Você sabe Bora, Marcel Medeiros Rapaz, Marcel Cuida Vai A solta Bora, Marcel Cuida, rapaz Ombro sumido, hein Sete gráfica E o safado Como é que tem coragem Vai Que só faz comigo o que tu fez lá E o que tu fez lá E o que tu fez lá Tava lembrando de você Se vai de marcar E o que tu faz lá Bora, Marcel Bora, Marcel Bora, Marcel Bora, Marcel Chega pra cá, rapaz Eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora Pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro Na sua setada Oh, menina, leva Como é que tem coragem De falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá E o que tu fez lá E o que tu fez lá E o que tu fez lá Tava lembrando de você Se vai de marcar Vai Sultada Tada 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 Ela é uma diabla Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora Pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro Na sua sentada Oh, menina, leva Como é que tem coragem De falar na minha cara E só faz comigo o que tu fez lá em casa Oh, menina, leva Tava lembrando de você Simão de mim Foi, foi, foi É bom demais, é bom demais Salseira do Pizeiro A live ao vivo aí pela página Viciados em som automotivo Bora mais uma Transpira os teclados A turma do Pizeiro Tiago Ribeiro Aizeira Onde mais Bora Vai, 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 vai O Pizeiro bom Bora Carlinho Bora Júlio Silva O negócio bom É o de Codão do Maranhão Maranhão rei bom Vamos querer Olha, chegou o fim de semana Eu vou ligar o faridão Convida as meninas Pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Eu vou ligar o faridão Convida as meninas Pra quicar o rabetão E preste atenção Novinha No que eu vou dizer Preste atenção Novinha No que eu vou falar Quica, quica, quica Vai, bumbum no chão Eu disse Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Bate com o pudão no chão Vai nascer Vai ligando Vai trabalhando Olha Quica, quica Eu disse Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Vai com o pudão no chão Para bebê Vamos dançar Vamos dançar Vai Bora, Jô Cantor Tá assistindo Bora, Jô Cantor Cuida Cuida É a live do Piseiro Na página Viciados em Som Automotivo Acessa a live e vem curtir O Carlinho Simão Olha, chegou o fim de semana Eu vou ligar o paredão Convida as meninas Pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Agora o Matheus Silva Convida as meninas Pra quicar o rabetão Represte atenção Não vinha no que eu vou dizer Preste atenção Vai, vai Quica, quica, quica Vai, bumbum no chão Quica, quica As meninas tão pedindo xerecão Quica, quica, quica Jônia Oliveira e Adan Oliveira pedindo xerecão Vai dançar Vai lá, quica, quica Quica, quica Vai, bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Vai, bumbum no chão Chão vai na bota Olha o Piseiro Olha o Piseiro Vai Tira o pé do chão Bora dançar Vamos beber, rapaz Bora, Diego Nogueira Oh, negócio bom Manda a música do Piseiro Manda a música do Piseiro Uh Rola swing Bora, bebê Vamos dançar Para, Diego Nogueira Para A sonha do papai Aí, Marcelo Carnaval Chama Chama Vai Vai Se as feras do Piseiro Viciados em sol Tão motivado Paz dá pra você Acesse a curtir Fala E olha ela Olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Esbajando vai Seu daço vai Vai, vai E olha ela Olha ela Oh De papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Esbajando sedução Falou só aí pra Erivel Erivel Galera do Rio de Janeiro Aí, viu, curtir Olha ela Esbajando sedução Desceu da sua Eu vou pra agudir Meu paredão E ela bate O bumbum no paredão Ela bate O bumbum no paredão Vai, vai O bumbum no paredão Descendo Subiu do chão Chama, vai Ela bate O bumbum no paredão Vai Bora, Jane Oliveira Cuida, vai Ela bate O bumbum no paredão Arrasta o sofá E mete o pé no chão Pô, vai Vai, vai Olha ela Olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Esbajando sedução Desceu da sua E volta pra agudir Meu paredão Olha ela Olha ela Bora, dá Oliveira Cuida E vai E olha ela Esbajando sedução Desceu da sua E volta pra agudir Meu paredão E ela bate O bumbum no paredão Vai Ela bate o bumbum no paredão Vai descendo Vai subindo Chama a pressão Ela bate Vai Mas ela bate O bumbum no paredão Ela bate O bumbum no paredão Descendo Subindo Chama Vai E ela bate Mas ela bate O bumbum no paredão Ela bate O bumbum no paredão Terceiro Vai subindo Bora 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 Gilvaqueira Rapaz Bora Beatriz Costa O negócio bom Bora Neto Moral Marisa Bora Marisa Cuida E vamos beber Viu que só vai bebendo Bora mais sucesso Sem tirar de dentro Viu Apedito da galera de novo Bora fazer aí A música que está estourada Em todo o Brasil Essa é nossa Viu Vem dançar O meu piseiro Chegou o FNDES Hoje é dia de sair Beber com a galera Não sou do piseiro Eu vou curtir Eu vou beijar na boca Vou ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado Não Vem dançar O meu piseiro Toma no uísque gelo No passeio do desmonteiro Vai Toma no uísque gelo E vem dançar O meu piseiro No passeio do desmonteiro Tá bom Toma no uísque gelo Toma no uísque gelo Moça França Enfia os quartos e vai Moça menino Viciado em solto Chegou o FNDES Hoje é dia de sair Corte com a galera No chão do piseiro Eu vou gostar Eu vou beijar na boca Vou ligar meu paredão Hoje no chão do piseiro Ninguém fica parado Não Vem dançar O uísque gelo Tá todo mundo solteiro Tá Tá Vem Tomando Paredão do chão Chimorão Vem dançar O meu piseiro Bora maraviana Tá Todo mundo solteiro Tá Todo mundo solteiro Tá Toma no uísque gelo Bora no zentões Paulo Raim Meu parceiro Tamo junto Lani Júnior Abraço Júlio Lani Meu padrão Tamo junto Ana Luís A chave Tamo junto Meu parceiro Segura mais sucesso Com a recepção do Normandio Lani Júnior Música Chama la bota Música Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Eu tô na roça, eu tô na roça Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça 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 Vem em mim Sarrabunda Tá dançar Chama na pressão Olha aqui Senta, senta, senta Fair4 Já tô no roça Mauzinha Chama, chama vai Olha que cedo Vai sentando, mulherada, vai sentando aí em casa, vai Senta, senta, Nimi Xerecão Sucesso dos férias do piseiro Nimi Xerecão Pauzinha no joelho, chama na abração Vai, tira o pé Vai, vai Vai dançar, viu, pai e bebê, vamos dançar Salve no piseiro do Brasil Diretamente pra sua casa A galera curtindo, hein E o grande empresário aí, viu Contrato é com o homem Olha pra câmera, rapaz Eu poderia beijar qualquer boca Mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo Mas é bem melhor o seu Talvez você saiba do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas de me completar Meu nenê, minha vida Coisa gostosa, vitimaria Meu nenê, minha vida Coisa gostosa, vitimaria Amor da minha vida Eu poderia beijar em qualquer boca, mas eu prefiro a sua Eu gostaria de tocar qualquer corpo, mas é bem melhor o seu Você sabe do jeito que eu gosto Você tem as manhã de me completar Meu menino, minha vida, coisa gostosa, vitimalia Meu menino, minha vida, coisa gostosa, vitimalia Meu menino, minha vida, coisa gostosa, vitimalia Bora com o CD E para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça Ei, a gente aí, vai tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namor tá ficando feio, deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego Esse teu namor tá ficando E vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Então ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me ama Então pra que tu se enganar Ou para de se machucar, tá quebrando cabeça Ei, a gente aí, vai tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namor tá ficando feio, tá com saudade do meu beijo Esse teu namor tá ficando feio, deixa logo esse sujeito E deixa logo esse sujeito A cidade inteira sabe que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Galera de Arapira, Calagoas, bora Márcio Farias A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Bora, bora, bora Parceiro Anderson Benedito, galera de Parra Tudo Pugre, Mato Grosso Eita, tamo longe Arrocha Bora, Baiano Lima Galera do Maranhão Eita, porrazão, menino Espera do Piseu Paz, paço, 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 paço Eita, porra Vem Você chuta o balde Nós mete o louco Você já de baile Caiole é o troco Tu vai ficar comigo Só por um momento Eita, menino Olha o Sfera do Piseu Agora aqui é o São Sousa Tô sem a mesquita Se teu ex Se teu ex é antigo Sem quem queira Como foi que te peito assim de bobeira E tá dá um tempo De compromisso Olha que vem Curtir a vida Vem de solteira Comigo com você Quero me meter na relação Mas não vale a pena Da moral pra vacilão Gosta pra ele Que hoje tu tá bem demais De ser duvidado Que tu é capaz Você chuta o balde Nós mete o louco Você já de baile É o Leandro Tu vem ficar comigo Só por um momento Eita, menino Você é bom Vem Desça Senta, senta, senta Vai dar uma quicadinha Sem essa de fica de vereda Troca o bocão por tarilhão Vai cober o veredão Vai Desce, desce, desce Desce com tesão Senta, senta, senta Vai dar uma quicadinha Sem essa de fica de vereda Dividida Troca o bocão por tarilhão E vem curtir a vida Mais um sucesso aí Sucesso dos Fera do Piseiro Olha o xerecão Vai Vai Sonic e CDs Som viciados em seu automotivo É a página Vai 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 E me enxergar com a mãozinha no joelho E pira o bombosado Essa é a dos férias do piseiro, hein? Para o grupo do CD, sete grávida Brigo Marca, meu parceiro Kevin Kevin, Kennedy Turismo A Lua Pituras, para Alonso Fora, fora É bom demais, para Larissa Larissa, fecha E para as novinhas Que estão de plantão Prepare que eu vou ensinar Como vai até o chão E bem que esse aquecimento É melhor que malhação Vem em mim, sarra a bunda Na dança do xerê Senta, senta em mim, xerê Eu disse, senta, senta em mim, xerê Senta, senta em mim, xerê Mãozinha no joelho e pina, vai Eu disse, senta, senta em mim, xerê Olha aqui, senta, senta em mim, xerê Olha aqui, senta, 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 senta Vai, vai Olha aqui, senta, senta em mim, xerê Calma a rua, viu? Porque a live do piseiro tem que ter uma cachaçinha Para a galera gastar o gogó Vai, vai, vai Eu não vou querer Vai beber, viu? Bora, Júlio Sô, Júlio Medeiros Bora, Érica Costa Vou cantar aqui uma música aqui de Paulinho Paixão Viu, gente? É uma música muito emocionante Um homem que, através aí das músicas Composições de Paulinho Paixão Me falou Foi bom demais Inesquecível especial Ligo nem me atende mais Chão só, gacha postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Reouvir a sua voz Em você eu sou capaz Alô, alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô O alô não vai doer não Alô, alô Diz um alô coração Alô, alô Paulo e o paixão Alô, alô Vamos aqui No 3 Salve o alô Quem fez pra mim Como a Quem não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Reouvir a sua voz Alô, alô Alô, alô O alô não vai doer não Alô Alô, coração Alô O alô não vai doer não Alô, alô Diz um alô coração É, paixão É, paixão Uh, uh, uh Diz um alô coração São alto, certo E pode baixar Diz um alô Alô, coração Canta aí Sofrepo Morena Ela tá pedindo a música aí Vamos fazer ela É Olha, caindo uma disputa Não dói Dói Eu sou clipe Morena Por causa dessa dor Que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Galera de cachoeirinha Domingos Morão Perdi você Perdi você Perdi você Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra te amar Olha, tirou minha concentração Até meu alasão Não consigo tomar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Olha, tirou minha concentração Até meu alasão Não consigo tomar E mais ouvei Não dá as putas Eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando eu vou sair Eu saí Olha, caindo uma disputa Não dói Dói É sofrer por Morena Olha, por causa dessa dor Que me destrói Eu não bati essa senha Olha, caindo uma disputa Não dói Dói É sofrer por Morena Dói Dói Por causa dessa dor Que me destrói Eu não bati essa senha É mais ouvei Perdi você Perdi você Perdi você É mais ouvei Perdi você Perdi você Perdi você Chama quem é que é você? Ei, meu Rosão Olha o piseiro diferente aí Fora Chaguinha Silva Onde vem de Mesquita Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Olha, tirou minha concentração Até mesmo a razão Não consigo Mas no final das cultas Eu pensando nela Vi a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando eu vou sair Saindo Não pude Não pude Caindo uma disputa Não dói Dói É sofrer por Morena Agora que levei Eu não bati essa senha Olha, caindo uma disputa Não dói Dói É sofrer por Morena Por causa dessa dor Que me destrói Eu não bati essa senha É mais ouvei Perdi você Perdi você Perdi você É mais ouvei Perdi você Perdi você Perdi você Equipadora Design de Martins Eita minha galera Vamos curtir a página Oficiados Em seu automotivo Segue os meninos aí Francis Souza Raizeira Fera Ronde Fera Tudo no Facebook Vamos fazer aqui mais um Aqui do Paulinho Paixão Viu gente Paulinho Paixão Que se foi Mas vai estar sempre Aqui em nossos corações É ou não é Alvo Menosquita Sempre O maior compositor Do Brasil Galera de Calcaia Fortaleza Ceará Marqueira presença Olha se apaixonou Porque aí Em nome de página Viciado em seu automotivo Falando de amor Um beijo ardente Como o sol Ter um abraço quente É meu lençol Tempo que não passa Sem você Custo que gostar Vai dizer Posso chamar Eu não vou demais Adoro Amor A gente faz Você é especial Mas amor Vira caroval Você não tá Tento Tem no ar O que me der Vai me der Vai me der Toma em dor Como você O nosso é momento E pires Quando morre sem raiz O momento é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Ao seu lado Ao seu lado Sei aonde for Tudo que você sente Ao me ter Também sinto amor Como você Entende? Nosso chameiro é bom demais Adoro A gente faz O nosso chameiro é bom demais Adoro O nosso chameiro é bom demais Adoro A gente faz Como você é especial Como você O nosso chameiro é de bis Quando morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Oh, negócio bom Ei, pessoal, sucesso Apedida do povo aí, viu Paz da viciada em sol Automotivo Paulinho Machão Canta Eu tenho que viajar Trabalho longe de você A saudade é verdade Eu tenho que viajar Olhando meu coração Por que a gente viveu Amor minha vida Eu sou você Eu vou buscar o sonho Eu tô no amor de Deus Fico na minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Toca de tristeza Deus vai me guiar Tu não vai me acertar com certeza Não é pra chorar Não é de tristeza Deus vai me guiar Tu não vai me acertar com certeza Tudo vai dar certo Tu não vai me acertar com certeza Sucesso de Paulinho Machão A voz de Raizeiro Fé Fé no piseiro Mais um sucesso, menino Deixa a paixão Pra você mandar pra mim Eu tô no riqueira Do sonho Vaniel aí Ó, vem com a gente Olha aqui por fundo Pedro II Vamos jogo Alô Francisco Lima Alexandre Vieira Para Joyce Ribeiro Marco Sousa O meu pobre coração É só dizer que sim Deixar de ser ruim O favor vai deixar Vai se entregar pra mim E nunca mais me esqueça A cortina fechou O som já terminou É mais uma turnê Corri no coração Peguei o avião Vou encontrar você Eu já desembarquei A mala já peguei É hora de ligar Prepare a nossa cama Acabei de chegar Neg insultando Negalina Negalina Vem o seu negu Chegou Negalina Vem me chamar Seu amor Vem a linda, vem me chamar de bebê Vem a linda, como é bom amar você Vem a linda, vem o seu neguinho chegou Vem a linda, vem me dar o seu amor Vem a linda, vem me chamar de bebê Vem a linda, como é bom amar você A cortina fechou, o show já terminou Foi mais uma torneia Foi no coração, peguei o avião Vou encontrar você Eu já desembarquei, a mala já peguei É hora de ligar Acabei de chegar Vem a linda, vem o seu neguinho chegou Vem a linda, vem me dar o seu amor Vem a linda, vem me chamar de bebê Vem a linda, como é bom amar você Vem a linda, vem o seu neguinho chegou Vem a linda, vem me dar o seu amor Vem a linda, vem me chamar de bebê Vem a linda, como é bom amar você Como é bom amar você Olha gente, vamos encerrar aqui a live Beleza? Agradecendo a cada um de vocês Que esteve com a gente agora Que compartilharam, que comentaram Obrigado de coração aí Viciados em som automotivo Viu? A galera que curtei a página aí Obrigado de coração Pelo espaço Pelo convite E só agradecer Em nome dos férios do Piseiro Obrigado gente De todo o coração Fiquem com Deus E olha gente Vou deixar aqui com meu parceiro aqui Ronde Fera Vai encerrar pra vocês aí Obrigado de coração Valeu página viciada em som automotivo Obrigado Valeu gente Ó o Piseiro hein Sucesso romântico pra moçada gostir Fazer duas saideiras Assim ó Você terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar Ô meu amor E se eu te contar Que a água acabou O açúcar que tem É só o meu amor Que coincidência Ó Deus fazia em você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá o nó Se você quer desistir Mas tem uma opção melhor Quero ver a galera em casa cantando vai Antes de desistir do amor Então meu por favor Se não se vencer jaga para vai Embala e diz que não deu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não se vencer jaga para vai Embala e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Mas antes de desistir do Piseiro E aí É massa de São Paulo aí Pode beber Para marcar o bebidão Quero ver a galera cantando vai Quero ver a galera cantando vai Canta em casa aí vai Chama Que coincidência Que coincidência ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá o nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não se vencer jaga para vai Embala e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Oh negócio bom papai Agora bebê vamos dançar Essa galera massa curtindo a live aí ó Página viciado Sem som automotivo Fone mais Pônica e C10 Danielson Qual é o Danielson hein rapaz Vamos fazer a saideira hein Fazer a saideira gente Agradecer Toda a galera de coração Que tá assistindo a live Curtindo a live aí com a gente Vamos fazer aqui a saideira tá bom Agradecer toda a galera Que tá curtindo a live aí da gente Aí pela página Viciados em só automotivo Viu Sone de C10 Agradecer pelo convite Valeu gente Agradecer a cada um de vocês Curtindo a live tá bom Fiquem com Deus Fiquem em casa Cuide-se Chama Sucesso aí Saideira pra moçada galera Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser Chama Olha o piseira aí papai Você já sabe já na boca Malmo hein Galera que sabe Comigo assim ó Pego a esporo e o jivão 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 Essa é a vida que eu amo ter O meu cavalo pra mim é tudo Coração acelera Quando chego na arena A poeira vai subir Canta aí vai Bora pra vaquejada Derruba a boiada Meu cavalo comigo É só vou na faixa Num galope de eu ando pela rua E se duvidar eu mando Oro pra lua Bora pra vaquejada Derruba a boiada Meu cavalo comigo É só vou na faixa Num galope de eu ando pela rua E se duvidar eu mando Dois pra lua Bora lá de esporo e o jivão Juvacera Mariviana também curti na live Chama no bizé Uuuu Ai E Samiana É mais fóreo e o jivão Pego a esporo e o jivão Pego a esporo e o jivão Essa é a vida que eu amo ter O meu cavalo pra mim é tudo Coração acelera E quando chego na arena A poeira vai subir Bora pra vaquejada Derruba a boiada Meu cavalo comigo É só vou na faixa Num galope de eu ando pela rua Se duvidar eu mando Se duvidar eu mando O meu cavalo pra vaquejada Derruba a boiada Meu cavalo comigo É só vou na faixa Num galope de eu ando pela rua Se duvidar eu mando O meu cavalo pra lua Bom demais gente Agradecer de coração A cada um de vocês Curtiu a live com a gente A você compartilhou A página Viciados em Sol Automotivo Estourado Obrigado gente A cada um Curtiu a live Compartilou Comentou Foi bom demais Prazer estar aqui Fazendo a live Pela primeira vez Viciados em Sol Automotivo Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Valeu gente Obrigado Cuida Sonic CDs Beijos